Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal no YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de química. Aqui, Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo, resolvo questão referente ao exame extraordinário de química, ensino secundário geral, 12ª classe 2022. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista o vídeo até o final. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta, e contém o enunciado com as respetivas questões para solucionar para o vídeo. Bom, vamos nos ensinar de só forma a selecionar a questão necessariamente. A ajustão da imagem tem-se exame extraordinário de química. 2022, ensino secundário geral, 12ª classe. Necessariamente. Bom, indo para a questão 20. A solubilidade do iodeto de potássio a 20 graus Celsius é de 37 gramas dissolvidos em 100 gramas a essa temperatura. O mesmo sal foi preparado com 1320 gramas de água. Qual é a massa do iodeto de potássio que pode ser dissolvida? Em conformidade com as alternativas do problema. Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo necessariamente. Antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Bom, retornando ao problema, a sua forma a solucionar a questão. Tem-se necessariamente a solubilidade. Bom, solubilidade é a capacidade que uma determinada espécie tem em dissolver-se em determinado solvente, a determinada temperatura necessariamente. E nesse caso tem-se 37 gramas de soluto, nesse caso que é iodeto de potássio, dissolvidos em determinada quantidade de água, que nesse caso é de 100 gramas. E inclusive tem-se que a mesma espécie, mesmo iodeto de potássio, foi produzido com uma determinada quantidade de água. Então, quanto terei de soluto que é iodeto de potássio? Bom, uma vez tem-se a quantidade de água necessariamente a 20 graus Celsius, inclusive nos 37 gramas, a quantidade dissolvida em 100 gramas, então posso obter aqui a quantidade absoluta em 1320 gramas de água necessariamente. O que significa tendendo que multiplicar a quantidade de água, 1320 gramas de água, para que possa simplificar com gramas de água, inclusive. necessariamente, pois pretendo saber quanto será de iodeto de potássio em 1320 gramas de potássio em 1320 gramas. dissolvidos em 1320 gramas de água, a 20 graus Celsius, e inclusive tem-se a quantidade de água, 1320 gramas de água. bom, a massa de iodeto de potássio é o que pretende obter. bom, neste caso, é o mesmo que eu disser 37 gramas de iodeto de potássio, foram dissolvidos em 100 gramas de água, nesse sentido. agora, agora, em 1320 gramas de água, quanto terei iodeto de potássio nesse sentido? para que possa simplificar gramas de água com gramas de água, necessariamente, e o que significa terei, nesse caso, 37 gramas de iodeto de potássio, então, vezes 1320 gramas de água, sobre 100 gramas de água, necessariamente, bom, tem-se algo em comum, gramas de água, e gramas de água sempre fica, necessariamente, sobra gramas de água e gramas de água, necessariamente, e nesse caso, mais fácil, sem uso de máquina, é dividir e depois multiplicar por fim, mas, nesse caso, tem-se 100, então, tem-se zeros, então, posso simplificar um zero, um zero, necessariamente, então, terei, nesse caso, necessariamente, então, vezes 37, vezes 37, então, 2 vezes 7, 14, 1, 14, 21, 22, 1, 2, 7, 9, então, 6, 9, 3, necessariamente, então, 4, 8, 8, vai 1, 3, 4, porém, nesse caso, uma vez que simplifiquei um zero, então, divido por 10, e não por, por 100, então, nesse caso, dividido por 10, watâbulo, 3, 2, 3, críticos, então, 3, Macklick, 4,8,8, 1, 4,8, então, 0,4, necessariamente, então, nesse caso, seria igual a 48, 488,4 gramas de iodeto de potássio, necessariamente, que é a massa desejada, massa desejada. Bom, indo às alternativas do problema, a linha A tem 488,4 alternativa correta A, a opção A, necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás, e antes do termo, não importa me recordar e considerar a si que está vendo o vídeo necessariamente, antes que se esqueça com que subscrevesse ao canal e ative o sino de notificações para que possa receber notificações das próximas publicações diretamente. Deixe ficar seu like e inclusive partilhe, e recomendo que revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, é tudo, um forte abraço, até o próximo vídeo. Bom, é tudo, um forte abraço, até o próximo vídeo.